Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Se você chegou até aqui, provavelmente tem dúvidas se a sua criança está atingindo esses marcos ou não. Então fica aqui com a gente até o final do vídeo que vamos te ajudar a identificar fases do desenvolvimento infantil, a observar atrasos no desenvolvimento da sua criança, além de mostrar qual profissional procurar para ajudar vocês nessa situação. O que são marcos do desenvolvimento infantil? Durante a infância, a criança passa por diferentes estágios de amadurecimento físico e de aquisição de habilidades, como sorrir, aprender a segurar objetos, acenar e andar. A esses estágios damos o nome de marcos do desenvolvimento infantil. Cada marco do desenvolvimento é composto por quatro categorias, que são elas 1. Sócio-emocional, em que a criança desenvolve habilidades para expressar emoções e obedecer comandos, além de construir relacionamentos. 2. Linguagem, em que a criança aprende a compreender e a usar linguagem para expressar e comunicar seus desejos e emoções. 3. Cognitivo, diz respeito às habilidades de a criança pensar, aprender e solucionar problemas. 4. Motor, onde as habilidades motoras finas e grossas são adquiridas, como, por exemplo, sentar, fazer o movimento de pinça com os dedos e andar. Agora que você já sabe o que são marcos do desenvolvimento infantil, vamos ver quais os marcos esperados para cada idade. 3 meses de vida. Aos 3 meses é esperado que o bebê consiga levantar a cabeça e peito de bruxos, como se estivesse fazendo mini flexões. Nessa fase, o bebê também fica com a cabeça mais firme quando está no colo de alguém. Bebês de 3 meses abrem e fecham suas mãos e empurram as pernas quando seus pés estão em uma superfície firme. Também nessa idade, os bebês reconhecem pessoas e objetos familiares à distância e seguem objetos com os olhos. Aos 3 meses é esperado que o bebê sorria e, na comunicação, emitem sons que imitam vogais A, E, I, O, U. Entre 6 e 7 meses de vida. Bebês com 6 a 7 meses conseguem sentar sem apoio, além de girar o quadril. Fecham as mãos ao segurar um objeto e trocam objetos de uma mão para outra. Aprendem a pedir colo estendendo os braços. Fazem repetição de sílabas, como mamá, papá. Nessa fase, podem começar a mostrar preferência por seu principal cuidador. 9 meses de vida. Bebês aos 9 meses, geralmente, estranham pessoas que não são do seu convívio social, mostram preferência por seu cuidador principal, mostram preferência por alguns brinquedos, entendem a palavra não, copiam sons e gestos de outras pessoas, observam quando algo cai no chão, levam coisas à boca, gostam de brincar de esconder, passam coisas de uma mão para outra, fazem movimento de pinça com os dedos, procuram por coisas que veem os adultos esconderem, ficam de pé se segurando em algum apoio e sentam-se sem ajuda. Um ano. É esperado que bebês de um ano apontem, fiquem tímidos ou estranhos em pessoas que não são do seu convívio social, chorem quando o pai ou a mãe saem do ambiente em que estão, tenham coisas ou pessoas favoritas, mostrem medo em determinadas situações, que entreguem um livro para o cuidador quando querem ouvir uma história, é esperado que repitam sons ou ações para chamar atenção, é esperado que coloquem os braços ou pernas para ajudar na hora de se vestir, que brinquem de se esconder, que respondam a comandos simples, como, por exemplo, você fala me dá o livro que está na mão do bebê e ele estende o livro para você, é esperado que usem gestos simples, como balançar a cabeça para dizer não e acenar para dizer tchau. É esperado também que bebês de um ano balbuciem com mudança de tom de voz, que digam mamã ou papá para se referirem à mãe e ao pai. É esperado que tentem repetir palavras que os adultos falam, que explorem as coisas em busca de atividades, por exemplo, sacudir, bater e jogar objetos. É esperado que na cidade eles comecem a usar objetos para os seus propósitos, exemplo, copo para beber, escova para passar nos cabelos, etc. É esperado que consigam colocar e tirar coisas de uma caixa, é esperado que sentem-se sem ajuda, que andem segurando em algum móvel, que deem alguns passos sem se segurar e com um ano já podem ficar em pé sozinhos. Marcos do desenvolvimento de um ano e meio, 18 meses. Os bebês de um ano e meio geralmente gostam de entregar objetos para os outros, fazem birra, podem ter medo de estranhos, mostram afeição para pessoas do seu convívio, brincam de faz de conta, como dar comida a uma boneca, por exemplo, apontam para mostrar algo interessante, exploram coisas sozinhos, mas com os pais sempre por perto, dizem várias palavras soltas, balançam a cabeça para dizer não, apontam para mostrar o que querem, sabem a função de coisas simples, como telefone, escova de dente, colher, etc. mostram interesse em bonecas ou bichos de pelúcia, fingindo que estão dando comida a eles, por exemplo, apontam para pelo menos uma parte do corpo, conseguem rabiscar sozinhos, conseguem seguir comandos simples, como sente-se, andam sem ajuda, comem com uma colher, bebem de um copo e podem ajudar o cuidador na hora de tirar a roupa. Lembre-se que, entendendo o autismo, você terá melhores condições de ajudar a sua criança durante o tratamento. E quem pode ajudar o seu filho em caso de atraso no desenvolvimento infantil? Se você identificou pontos que geram dúvidas sobre o desenvolvimento do seu filho, converse com o pediatra. Ele vai observar a criança e solicitar alguns exames clínicos, como o de audição e visão, por exemplo. Além disso, o pediatra pode encaminhar seu filho para o neuropediatra para confirmar que o atraso não é algo temporário. Assim, quanto antes for identificado o transtorno do espectro autista, mais cedo começará a intervenção precoce, que minimiza os impactos do autismo sobre o desenvolvimento da criança. Eu espero que esse conteúdo tenha sido válido para você. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações de novos vídeos. Você pode desativar depois se não gostar do conteúdo, ok? E se você já segue a gente, obrigado pelo carinho nos comentários, um abraço e te vejo já já no próximo vídeo. E aí